Quem é que vai Quem é que vai Nesta barca de Jesus Quem é que vai Tem muita gente Esperando por você A caminhar Esperando por você Todos cantando Esperando por você Juntos com Jesus Esperando por você Quem é que vai Quem é que vai Quem é que vai Nesta barca de Jesus Quem é que vai Quem é que vai Quem é que vai Quem é que vai Nesta barca de Jesus Quem é que vai E tem lugar Esperando por você Esperando por você Para sentar Esperando por você A barca está Esperando por você Para partir Esperando por você Quem é que vai 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 Legenda Adriana Zanotto